Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Lista 10 Auto Super aqui, programa de falar no canal todos os dias ao meio-dia. Exatamente, se você não quer perder agora 10 carros que realmente são grandes, se inscreve aqui agora no canal, já dá o like para fortalecer, porque a gente vai falar para você carros que são enormes, que provavelmente aqui no Brasil, considerando que a gente vive num país enorme, mas a gente vive apertado, vagas minúsculas, talvez seja melhor você não ter. Você sabia que no prédio que o boi mora, quando o cara vai comprar um apartamento lá ou vai negociar, o prédio dele é novo, tipo assim, não tem 10 anos que foi construído. Ele recebe um aviso que se ele tiver carro grande para ele não comprar, porque o carro não entra na verdade. Cara, que absurdo isso. Que absurdo, cara. Como é que o engenheiro aprova um negócio desse, cara? Para você ter ideia... O meu apartamento também, cara, a vaga é pequena, cara. Eu paro num carro médio ali e já fica meio que para fora. Então, só para você ter ideia, uma Mercedes sedã, sei lá, um carro sedã, qualquer, se você tiver um sedã, não dá para o vizinho ou você parar o carro na vaga. Cara, isso é ridículo. Como pode, velho? Você tem que ter, sei lá, um Corsinha para caber os dois carros na vaga. Sabe por quê? Isso é o mesmo problema dos carros caros que a galera compra. Os caras vão lá e compram um apartamento, mesmo sabendo que é ridícula, cara. A galera vai falar, desculpa, eu me nego a comprar um apartamento com uma vaga desse tamanho. Cara, a galera que mora... Eu paro aqui, do lado de um pilar. Daí tem a minha vaga, daí está no meio, tem outro pilar aqui, estão com três vagas. Cara, eu paro encostado aqui. O cara do meio, ele tem uma experiência horrível todos os dias, velho. Que ele tem que ficar indo e voltando todas as vezes, tem que ser milimétrico para ele conseguir abrir a porta e não estragar a vida do outro. Mas é muito, é muito assim. Uma pessoa, cara, o gordo não passa. O gordo não sai do carro no meio. Não sai. Não sai, não sai, não sai. É fisicamente impossível. Infelizmente. Bom, enfim, depois a gente já... Em primeiro lugar, Touareg, velho. A Touareg é o seguinte, ela já é grande por natureza. Ela é grande por natureza. Então assim, você não vai abrir a porta, irmão, numa vaga dessa. Eu considerei muito comprar um carro desse aí quando ele estava a 60 pontos. Nossa. Ele é bonito. Ele é um problemão. Ele é bonito. O problema... Ele é um problema, mas ele é um problema. É, o problema dele é que ele é um problema. O problema dele é que é um problema. A gente até falou dele numa lista passada, é o mesmo carro, só mudou o facelift. É, se é um facelift... É bonito. Já está pedindo um carro... Não, é bonito. É bonito, é bonito. Olhando até hoje, assim, eu não acho um carro tão velho. É bonito. Já é um carro que envelheceu um pouquinho, mas não é tão velho. Sim. Só que qual que é o problema, velho? Esse carro aqui, olha que deu o primeiro BO já. Acabou. Ô, vazamento de óleo. Acabou, mano. Nossa. Você precisa levar numa oficina especializada. É o mesmo motor lá do A8, basicamente, quase. Ô, custa exatamente... Esse carro custa 99 mil reais e você gasta 99 mil reais para resolver o vazamento de óleo. Exatamente, cara. É, exatamente. É nessa mesma proporção. E aí você vai consertar e daí vai quebrar uma solenoide do câmbio, que vai custar mais 99 mil reais. Mano, outro carro que não dá para você ter é o Biden Dan. Nossa, velho. Por que, mano? Eu... Por que, velho? É enorme isso aqui, mano. Eu fiquei com esse carro, velho. Ele não... Ele é surreal de grande, mano. Ele é muito bonito, velho. É um elétrico. Ele é muito bonito. 100% elétrico. Quase 500km de autonomia. Com 0 a 100km na faixa de 4 segundos, velho. Ele é muito bonito esse carro, cara. Esse carro é muito bonito mesmo. Assim... Por fora. Por dentro, desculpa, velho. Aqueles botõezinhos lá não me convenceram, velho. Sério? Ah, esses botõezinhos. Ali, ó. No meio ali, ó. Ele até botou uma foto de propósito aquela foto. Aqui, ó. Esses botõezinhos aqui do meio, assim, é aquele que você aperta, assim... É o mesmo da geladeira da Electrolux. É o mesmo botão da Electrolux. É a mesma sensação de você estar apertando a Electrolux, velho. Assim, eu vou ser bem sério. Eu gostei desse carro, mano. Essa tela do meio, sem o Android Auto, sem o Apple CarPlay... Não, não. Tem, tem. É que tava homologando. Ah, tá. Belos bancos. Minha única reclamação desse carro, por custar 500 pila, teria que ter uns botões melhores lá dentro. O carro faz 0 a 100 em 4 ponto alguma coisa. Inclusive, tem vídeo no canal. Quem quiser ver, clica aqui em cima, dá uma olhada. Mas é enorme. É enorme. Não cabe em qualquer parte. As rodas são bonitas. Os carros são bonitos. Pajero Full. Nossa. Meu Deus. Isso aqui é enorme. 300 mil reais. Uma Pajero Full. 18,19. Essa é uma 18,19. Imagina quanto custa uma Pajero zero por quilômetro. Pô, velho, a gente tá suando o lado aqui, que ficou fabricando durante mil anos. Esse carro tá com o quê? 980 anos, ó. É. De fabricação. Olha só. Olha. Era Pajero de 1.800. Eles colocaram uma lanterna alteza, colocaram uma caixa no step e uma só das grandes. E daí falaram pra vocês, paguem 300 mil reais nela usada. Isso. Mano, assim, ó. Vou falar. Eu acho um clássico esse carro. Acho legal. Bonito, assim. Mas desculpa, 300 mil reais, tá? Só que, mano, 300 mil reais por carro. 300 mil reais. Né? Essa daqui é uma turbodiesel. Não, beleza. Tudo bem. Animal. Bom, deve ser um tanque. É legal demais. É enorme, mano. Esse carro é enorme. É enorme. É que ela tá pequena porque esse carro é muito grande. Muito grande. Ela parece pequena porque o carro é grande. Só que deve ser, tipo, 19,20 essa roda. Tá? E ela parece pequena nesse carro pra vocês entenderem a proporção desse carro. O porta-malas é enorme isso aqui, ó. Deixa eu ver se você tirou uma foto com o porta-malas aberto. Meu parabéns, hein. Porra, puta merda. Bom, 300 mil reais. Faz proposta, Lucas? Faço. Quantos você acha que valeria esse carro hoje? Uns... Entre 75 e 82 mil reais. Ah, não. Eu iria mais. Eu iria pra uns 115, 120. Que isso, velho. Acho que valeria. É pau, velho. É pau. Carro antigo, velho. Concepção antiga. Tudo antigo. Não é um carro moderno, velho. Não é um carro moderno, velho. Vamos ver agora um carro que é enorme e a galera que nunca viu pessoalmente não sabe que esse carro é enorme. Hã? Por exemplo, Porsche Panamera. Enorme, gigantesco, velho. Velho, se vocês soubessem o tamanho de um Porsche Panamera, é que vocês não viram esse carro pessoalmente, velho. Eu tive a oportunidade de dirigir esse carro. Eu vou mostrar pra vocês. É o meu carro do dia-a-dia, tá? Pra quem não sabe. Enquanto você dorme, né? Enquanto você dorme, né? É do meio à noite. Esse é meu carro do... Não, esse é dorme que você tá sonhando que você tá de dia no seu sonho e você tá usando ele. Esse é meu nightly. Esse é meu nightly. Esse é daily e é meu nightly. Esse carro aqui, ele é um híbrido, né? Da Porsche. É bonito demais, velho. Vai. Se não me engano é um 2.9 V6, é isso? 2.9 V6 e hardware. Mano, esse carro anda demais, velho. Eu andei com esse carro no autódromo, lá na fazenda capoava, mano. Isso aqui tem muito chão, velho. Anda pra cacete, velho. Cara, você não merecia ter ido pra lá, velho. Mano, eu não merecia. Eu queria ter ido, velho. Só que assim, eu não gostei desse interior cocô. Eu gostei muito. Eu prefiro o preto também, mas claro, tudo bem. Não tem problema. É que esse interior você se envelhece, né? É. Esse é o problema. Só que assim, é espetacular. Só que esse carro é enorme e ele custa ainda usado com 18 mil km, 19, 20, 829 mil reais. Faço proposta, velho. Quanto? Não sei da onde eu vou tirar esse dinheiro, mas eu pago 320 mil reais agora. Agora não. Me dá alguns dias aí que eu vou precisar pedir muito dinheiro pra alguém. É, eu vou ter que tirar um pulmão ruim. Exatamente, velho. Fala a cirurgia da pagenda, acho, na mesma semana. É. Então, eu acho de mal. Esse seria um daily car, velho. Daily car. Daily gigante car. Daily gigante car. Em quinto lugar. Nossa, eu não piro. É, então. Eu não piro. Eu sei que muito do Brasil pira nesse carro, velho. A galera mais interior curte muito, né? Eu acho legal, mas assim, mano, eu não sei... Hoje, se a Han me emprestar um desses pra eu avaliar, eu tenho que guardar aqui na AutoSuper. Ah, sim. Eu não posso ir pra casa. É verdade, é verdade. Não cabe na minha casa. E a minha garagem é grande, tá? Assim, eu acho muito louco. Eu acho da hora. Sim. Eu acho muito louco. Grandona, acho bom. Só que, de novo, se fosse assim, eu teria um carro desse, num texto urbano, com aro 22. Pelo menos. Han, se vocês emprestarem, a gente vai fazer o episódio indo até o Shopping Ibirapuera. Uou, muito bom. A gente vai até o Shopping Ibirapuera. Isso. Eles vão emprestar pra gente mostrar como o carro deles não é aceito num ambiente... Não importa. Eles sabem, tá aí. Eles sabem disso, velho. O cara que compra esse carro aqui, ele não chega lá e fala, ah, eu acho que cabe aqui nesse buraquinho que eu tenho na minha casa, quando ele vê o carro. Eu acho muito louco. Ah, caralho. A gente vai fazer o nosso episódio tentando parar no Shopping Ibirapuera num dia que tá lotado. Eu queria muita experiência. Eu queria muita experiência de andar com o carro deles pra poder falar com um pouco mais de propriedade. Eu acho, ó, nossa, é raro num carro animal. Não, esse carro é irado. É animal. Só que aqui, ó, peraí, deixa eu ver se dá foto dentro. Ali embaixo, a marca aqui, ó. Só que tem um refrigerador aqui, irmão. Eu queria ter essa experiência pra ver. Mas assim, pra andar em sampa, eu acho bonita a roda. Acho que ela tá tudo proporcionalmente muito bonita. Mas eu gostaria de dar uma roda maior. Já que o carro é enorme, eu quero uma roda enorme. É, não, eu tô com aquela roda americana com os pneus no pé. Exato. Eu quero tudo enorme. Já que é pra ser enorme, eu quero tudo enorme. É, merecia. Realmente, concordo. É R$ 549 mil essa. 2021. Tá barato até. Esse motor, há rumores que você consegue movimentar um prédio de lugar que você se amarrar. É um 6.7. Turbodiesel. 6.7. Velho, assim, eu ando todos os dias de 2.0 turbodiesel e tem torque, velho. Imagina o que é um 6.7, velho. O que não deve ter de torque? Esse é animal. Sexto lugar agora, Silverado, mano. Essa aqui, Muro de Berlim. Mano, eu... Eu acho linda essa preta. Eu acho ela mais bonita do que a... Então, eu acho que ela é todinha preta, mano. Ela é preta no preto do preto com preto. Entendeu? E ela é super... Qual o nome? Super preta. É super aerodinante. Não, é. Assim, ó. Quando você acelera muito ela aqui... Ela faz aquele efeito que os jatos, viu? Quando o jato passa de mecuno, faz aquele bagulho branco de ar. Ela desloca tanto ar que o pessoal num ponto de ônibus cai. Isso. Exatamente. E se você estiver de bicicleta atrás, você consegue chegar a 120km por hora porque... Só no vácuo. É só no vácuo, velho. Só no vácuo. Mano, eu acho espetacular. Eu sou mais este carro do que a rampa, por incrível que pareça. Será? Eu teria que andar nos dois. Eu teria que andar... Mais bonita, velho. Olha, nossa, essa foi uma monstra, velho. Então, o cara botou. Ela não vem com essa rota. Será que vem com essa rota? Ela vem. É o que a Hyundai tem, então. É o que a Hyundai tem, então. Essa versão aqui, ó. É uma 6.6 V8 Duramax Diesel. 2500 HD-C4W, blá, 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 blá. Pô, muito louca, velho. Suspensão Fox. Central Duramax 600 cavalos, mano. Alerta de saída de pista. Mano, assentos ventilados do motorista passageiro, mano. Head up display. É, tem que ter um alerta. Pacote de suspensão off-road com amortecedores de tubo duplo rancho. Posso ideia que seja isso. É, tem que ter um alerta de você saiu da pista, porque você não vai perceber, tá ligado? É. Você vai ver se tá passando em cima de um Celta, de um K, de um Siena e você não percebeu. Na verdade, você tá passando em cima dos três e não percebeu. É, é muito louco. Nossa, isso deve ser muito legal, né? Só que um milhão e cem, né? Aí eu prefiro a RAM por 549. É verdade. Dá pra comprar roda e tudo mais, né? Sétimo lugar. É, nem lembro. O que é a lista? Essa é gigante, né? É, 10 caras realmente semelhantes. Não, esquece. Por que o cara comprou uma FMax, mano? Se liga, ele comprou esse terreno onde tá esse carro aqui. Só pra parar o carro. Só pra parar o carro. Ele comprou esse terreno, só tem esse bagulho aqui só pra parar o carro. Você tem ideia? Ele não teve dinheiro pra fazer a cobertura. Não. Acabou. Mano, o carro tem seis portas, irmão. Olha que bagulho estranho, mano. Dá um bug na mente ver um carro com seis portas. Eu acho que é muito cromado, né, mano? Tem muito cromado, né, velho? É só tirar esse negócio aí, cromado, que vai ficar melhor. É, não. Acho que o bagulho é uma lona, acho que aqui. Só que parece um... Então, tira a lona e tira esse trek cromado. Deixa o pneuzão à mostra mesmo lá atrás. Exato. Concordo, mano. Assim, não faço ideia porque... Peraí, peraí. Deixa eu ver quanto gira ali o motor. É muito de ônibus, velho. É, não. Ah, não. Ah, tá. Olha quanto gira o motor. 3.000. É o motor de caminhão, né? Só um caminhão. Mano, assim, eu gostaria muito que emprestassem isso aqui pra gente, pra gente fazer, não sei, talvez uma viagem de zoeira nisso aqui. Velho, isso aí você não consegue nem entrar no cartódromo. Não dá pra gira lá no cartódromo. Não, ele não faz... Não entra. Entra onde? Ele não faz aquela curva lá, velho. Não tem como entrar na pista. Lá pelo final, ele tem que entrar no final. Não entra, velho. Não entra, velho. Tem um buraco lá que os pneus afastam. Os pneus afastam. Lá do outro lado ele não entra, onde é a entrada mesmo. Eu acho que não entra, mas aí no resto ele... Eu acho que ele não entra. Tem que fizeram um portão no final, um portãozinho. Me presta pra gente gravar aqui, se ele entrar no cartódromo a gente grava. A gente não vai encher o tanque, então eu já vou deixar bem claro. Em nono lugar, oitavo lugar, Hammer H1, velho. Você gasta 690 mil reais num veículo de guerra. Mano, olha o tamanho desta coisa, velho. Sério, olha só. Tipo, metade da frente dela, assim, um tequinho da frente já tampa a X1 que tá ali na frente. Olha isso, olha o ângulo de ataque, velho, naquela foto. Você sobe qualquer coisa. A primeira coisa que ele encostar ali na frente é o pneu, basicamente, velho. Mano, assim, eu serei bem sincero, mano. Eu não faço ideia porque o cara compra um veículo militado, mano. Porque ele é rico e mora numa casa de rico, num condomínio de rico. Ele queria ter um brinquedo pra ir até a padaria. Na mulher dele não vai brigar com ele de colocar isso aqui na garagem, mano. Mesmo ele sendo rico, mano. Olha isso, ocupa a garagem inteira dele. E olha a mansão que o cara mora. Ela vai causar, ela vai dar causada do dinheiro. Mano, olha a mansão que ocupa toda a mansão. Nesse negócio e vai acabar com a porta do Volvo. Mano, eu acho que o cara, ele não tinha noção do que era o carro. Daí ele falou, ah, eu queria comprar. Eu gostava desses carros, tipo, os brinquedinhos de soldado. É, exato. Ele compra e daí chega e ele fala, não, eu sabia, mano. Enfim, 690 mil reais, velho. Não entra na garagem de prédio nenhum. Agora eu coloquei no final dois que são carros, assim, super esportivos, enormes, velho. Land Rover, Hunt Rover Sport, 5.0 SVR Carbon Edition, velho. Super eficiente. Esse carro é um dos mais econômicos que tem, cara. Ele faz 2,5. Ele traz uma economia muito boa para o dono do posto da gasolina, velho. Mano, ele faz 2,5. Eu conheço um cara que tem. Certo? Ele falou assim, se acelerar faz 1,5. Se não é 2,5. Nossa, que louco. Mano, é linda, é maravilhosa. Mas assim, isso aqui é o mesmo... Eu sempre vou falar essa situação. É o cara que compra o barco. Ele começou a ganhar dinheiro, aí ele falou, vou comprar um barco. Aí o cara compra isso aqui. Mano, ele vai pagar isso aqui, deixa eu só olhar que coisa linda. Nossa Senhora. Isso aqui é lindo, é maravilhoso. É tudo carbono mesmo? É tudo carbono. Velho, 1.290.000 nesse carro que é usado, tá? Imagina quanto custa uma zero. Ele vai pagar 1.290.000. Zero, ele deve ter pago 1.5.000.000 e já perdeu 200, 300.000 de cara. Sim, certo. Ele rodou 4.000km e jogou 200, 300.000 de cara. Assim, pra mim, esse carro, ele entra num lance tipo Porsche Cayenne. Tá ligado? Eu gosto menos desse carro do que eu gosto da F-Pace, por exemplo. Por mais que ele seja gigante, enorme... Anda muito mais? Anda... Não, ele anda menos que uma F-Pace SVR. É o mesmo motor na SVR com menos peso. Ele deve andar menos. Ah, pode ser. Mas assim, ele tem menos luxo, ele tem menos espaço. Tem menos espaço. Mas eu olho essa bunda desse carro e já vejo meio que uma Porsche Cayenne, meio envelhecido. Esse carro envelhece mais do que as menores. Eu não acho que ele envelhecido. Eu só acho que eu mentei o dinheiro, né? E se tivesse, não compraria porque eu ia ficar pobre. É. Escrevam nos comentários o que vocês acham desses carros. E em décimo e último lugar, você não faz ideia do tamanho deste carro. Ele é enorme. Aqui as linhas da Audi são muito legais. Você olha, parece assim... Cara, você vai falar... Ele é proporcional. Ele é proporcional. É. Só que ele é enorme. Você vai falar assim... Isso aí, olhando assim, é pouco maior que uma RS3, uma RS4, tá ligado? Mano, isso é enorme, velho. E eu tentei pegar essa verde justamente para tentar mostrar um pouco da dimensão do carro. Esse carro é enorme. Essas rodas aqui, se eu não me engano, são 22. Eu cheguei a fazer esse verde para a Fassati. Então, enfim, é um pouco mais claro, tá vendo? Bonito. Bonito. Mas é um carro mais vincado. Exato. É uma cor muito moderna. Nossa, olha lá. Mano, isso aqui é o must da Audi, velho. Pode falar o que quiser. É espetacular. Nossa Senhora, velho. Mas assim... Eu gosto muito, velho. Acho muito bonito, é verdade. Assim, é um outro carro que não dá para ter, né? Olha lá. Um milhão e quinhentos e cinquenta. Faça proposta, velho. Quanto? O que que eu já gastei? Trezentos e vinte? Nem lembro, acho que eu já gastei. Nossa, claro. Vai num outro carro aí, X. Bom, cara. Eu vou gastar mais... Eu vou conseguir mais trinta mil reais. Eu vou pagar trezentos e cinquenta mil reais. Trezentos e cinquenta mil reais. Meu Deus, velho. Quatrocentos. Pô, eu estou... Faz quatrocentos pau esse carro aí, velho. Quatrocentos pau? Faz quatrocentos mil reais em... Algumas vezes. É? Bom, enfim. Eu prefiro não fazer proposta porque eu não vou ter dinheiro mesmo. É um milhão e quinhentos e cinquenta mil, velho. Cara, qualquer coisa que eu falar ele não vai aceitar, mano. Se eu falar um milhão ele não aceita. Então, paciência. Bom, se vocês quiserem aproveitar para ver dez SUVs para a família, aí mais baratos que esse daqui, clica aqui. Eu uso spoiler para os membros aqui. Bolinha para se inscrever no canal. Dá um bom final do SuperStore. Tamo junto. Valeu, galera. Tamo junto.